É aquela velha história de corrupção envolvendo órgãos públicos, é aquela velha história de dinheiro público sendo desviado, de neguinho tentando inventar para prejudicar outras pessoas de bem que querem trabalhar honestamente. Mas o bom dessa história toda é que a polícia não para, a polícia trabalha, desvenda, e aí acaba desarticulando todo esse esquema criminoso, prendendo várias pessoas. Silvio até contava aqui, conversando com a delegada, parece aquela história do mais do mesmo. A delegada está aqui ao meu lado, boa noite, doutora. Um trabalho de investigação, um trabalho complexo que envolve pessoas não somente da capital, como a Aparecida, Senador Canedo, e outros municípios também, não é isso? Isso. A investigação se iniciou por meio de uma denúncia anônima e que um empresário denunciava que não estava conseguindo credenciar a sua empresa. Que sua empresa somente, teve um áudio aqui, e que somente conseguiria credenciar a sua empresa no Detran após o pagamento de R$ 70 mil. Fomos atrás dessas informações e nos deparamos com uma verdadeira organização criminosa que atualmente domina o mercado de estampagem e fabricação de placas veiculares. Delegada, como que esse esquema funcionava? Porque a gente, a senhora, inclusive, contou muito bem aqui que um empresário procurou a polícia porque para ele credenciar a empresa dele teria que pagar R$ 70 mil. Era só esse o rolo ou não? Porque a partir do momento que começa com esse trem já errado, tem mais coisa errada por trás de tudo isso aí. Justamente. E essa organização criminosa, nós vislumbramos que eles dominam o mercado em praticamente todo o estado de Goiás. Por quê? Eles se utilizam de empresas fantasmas, empresas de fachada, em nome de laranja, para simular uma suposta concorrência. Mas, na verdade, são empresas desses mesmos componentes do grupo. E, em decorrência da Operação Cegueira Deliberada, nós já havíamos identificado esse mesmo tipo de organização criminosa que atuou neste mercado até meados de 2018. Então, nós nos deparamos com duas organizações criminosas. Só mudaram os atores, mas o esquema é o mesmo. Agora, esse esquema, para você que está em casa, por que eles abriam outras empresas em outros municípios? Porque só é possível credenciar uma empresa. Eles criavam, então, essas empresas falsas nos outros municípios para continuar comandando esse esquema criminoso. Esquema esse que movimentou milhões. Até porque é uma rede, a polícia tem muito ainda a investigar. É uma coisa que você prende um, puxa, tem outro ligando. Ou seja, é um esquema realmente muito grande, né, doutora? Sim. A portaria número 12 de 2020 do DETRAI, ela regulamenta o credenciamento desse tipo de serviço. Então, se um cidadão tem uma empresa, ele cumpriu todos os requisitos que a portaria determina, ele pode, ao DETRAI, credenciar a sua empresa. Só que quem não pagava, não tinha acesso a esse credenciamento. Os 70 mil. 70 mil reais. E nós decidimos, então, atacar essas duas organizações criminosas de forma a sanear esse sistema, permitindo que esses empresários que foram sempre prejudicados possam adentrar o mercado e fornecer a verdadeira concorrência para o usuário. Que a concorrência é benéfica, diminui preço, porque atualmente o preço é praticamente tabelado. Silvia, e é engraçado a gente falar de tudo isso, né, porque que se interessam tanto nesse tipo de trabalho, porque o emplacamento no estado de Goiás, como em outros estados, é uma das coisas que mais movimenta dinheiro aqui em Goiás. Por isso que há o interesse dessas quadrilhas em dominar esse mercado e não permitir de forma regular que outros empresários também participem disso. Naturalmente, isso traria para a sociedade preços mais competitivos e um ganho maior, desde que esse trabalho fosse feito de forma honesta, minha irmã. Doutora, ainda hoje, né, coisa de cartel, que coisa mais antiquada, mas os caras sabem exatamente onde podem lucrar. Obrigada pela sua participação. E a doutora falou de um áudio ali, é porque a gente tem uma caixinha de som que acabou saindo um barulho e ela percebeu esse áudio saindo, conversando com ela, não é isso? A delegada falando, a Mayara, a Mayara, Mônica, posiciona! E eu pensei, tá chamando a minha atenção, o que eu tô fazendo de errado? Não, doutora, pode seguir. Aí ela perguntou assim, peraí, é comigo? Eu falei, segue, que ao vivo é assim. O negócio foi alto aqui. Obrigada, ainda nós costumamos gritar, que é igual, é general, o negócio bate, que é o Sérgio ensinou, a gente não nos aprendeu mais. Obrigada, doutora, obrigada, Frederico.